Muitos pacientes apresentam doença peridontal, que acaba levando à mobilidade dental, rotação dos dentes, eles mudam de posição e fica a pergunta, esses pacientes podem realizar tratamento ortodôntico para posicionar melhor esses dentes? Sim, pode, mas alguns cuidados são fundamentais. Uma parceria entre o ortodontista e o peridotista é fundamental para que se tenha sucesso nesse tratamento. O ISO sabe como transformar seu sorriso.